Oi pessoal, bem-vindos ao Psique.aula. Hoje é o nosso 23º episódio da nossa série de psicofarmacologia distal. E depois da gente ter explicado sobre a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, vamos falar agora sobre os antidepressivos. E é um assunto muito importante, mas também muito polêmico, sendo que no passado teve muitas críticas sobre os estudos e ensaios clínicos, mas espero que vocês gostem da aula. Peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo e divulgue para os seus amigos. Então a gente vai começar com a pergunta mais importante. Qual que é o objetivo de usar um antidepressivo? Basicamente, é reduzir mais da metade dos sintomas do quadro clínico atual. E isso é o que a gente chama de uma resposta. Mas atualmente a gente busca a remissão, que é cessar todos os sintomas. Um estudo muito importante chamado STARDE, que foi feito pelo Instituto Nacional de Saúde lá dos Estados Unidos, Ele mostrou que não é tão fácil assim a gente buscar essa remissão. Aparentemente, só um terço dos pacientes que começam o primeiro antidepressivo vai conseguir a remissão. E as chances do grupo que não conseguiu remissão de primeira vai diminuindo com o tempo. Sendo que no total, só dois terços vai conseguir remissão, mesmo tentando com quatro remédios diferentes. E isso, infelizmente, aumenta o risco de recorrência futura. E isso é no estudo que a gente controla quem está tomando e quem não está tomando. Mas a gente vê que a adesão dos pacientes no mundo real é super baixa, sendo que um terço dos pacientes não toma o remédio que é prescrito. Claro que tem muitas causas para isso, mas a gente não vai entrar em detalhes. E a gente sabe que esses outros dois terços, metade vai parar já no segundo mês. E esses pacientes que não conseguem ter remissão, o que acontece? Geralmente vai sobrar alguns sintomas, como insônia, cansaço, dor, falta de concentração, perda de interesse. Apesar de que nem todos esses que eu citei são critérios para depressão. É que os antidepressivos, em geral, eles conseguem diminuir mais os sintomas de tristeza, de retardo psicomotor. Por isso que os cientistas, pesquisadores e os psiquiatras estão tentando buscar um tratamento antidepressivo que consiga pegar todos os sintomas com rápida intervenção para evitar progressão, cronificação, recidivas e aparecimento de outras comorbidades. E uma das classes de antidepressivos mais importantes, mas que não foram as primeiras a aparecerem, são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou ISRS. Quase que uma revolução na psicofarmacologia. Quem são eles? São os seis principais. Sertralina, Floxetina, Paroxetina, Fluvoxamina, Citalopran e Ecitalopran. Existimos que nos Estados Unidos é prescrito um ISRS, ou seletivo, a cada seis segundos. Seu mecanismo de ação, ele se baseia na nossa hipótese monaminérgica da depressão. Eles pensam assim, como há menos neurotransmissor na fenda sináptica, vamos aumentar ele de algum jeito. E nesse caso, é bloqueando a recaptação dessa serotonina, ou pelo transportador CERT. Mas eles perceberam que mesmo bloqueando o transportador e tendo mais neurotransmissor na fenda sináptica, ainda assim não tinha mudança do quadro clínico do paciente. Tinha um certo intervalo de tempo. Por isso, eles viram que o efeito principal não era bloquear o transportador, mas sim a sua consequência, que é a dessensibilização dos receptores pós-sinápticos. Então vamos voltar para a lógica de pensamento. Uma vez que há mais neurotransmissor na fenda, há um feedback negativo no nosso sistema, diminuindo os receptores pós-sinápticos. Por isso que na primeira semana, quando a gente começa o antidepressivo, tem mais efeitos colaterais do que efeitos benéficos. Eles acabam atingindo receptores que a gente não deseja, e os receptores que a gente deseja, acabam não fazendo tanto efeito. E essa modificação quantitativa e qualitativa da sensibilidade desses receptores, pode gerar alteração da expressão gênica. Desativação de síntese de certas proteínas, mas também aumento de BDNF e outros fatores neurotróficos. E nessa imagem, a gente pode ver como que funciona basicamente. Aqui no neurônio amarelo serotoninérgico, na parte axônica, a gente tem o bloqueio do transportador CERT, fazendo com que haja mais serotonina ali na fenda sináptica. Mas depois, com o tempo, depois de uma ou duas semanas, há também o feedback negativo, diminuindo os receptores pós-sinápticos ali em roxo. E aqui é um diagrama para a gente exemplificar o que a gente acabou de falar. Depois que a gente começa o antidepressivo, que é essa linha vertical em preto, ele vai aumentar o neurotransmissor lá na fenda, que está em roxo, vai diminuir a sensibilidade dos receptores pós-sinápticos em azul, e depois que vai ter a modificação do quadro clínico do paciente, melhorando os sintomas depressivos. E o que os seis antidepressivos têm em comum? Tem o bloqueio do transportador CERT. E isso acontece tanto na parte somatodendrítica, que é o começo do neurônio, quanto na parte axônica, que é esse que vocês acabaram de ver. Mas vamos entender mais profundamente. Isso ocorre em duas fases. Primeiro, o aumento de serotonina na parte somatodendrítica, que é no começo, localizado principalmente na RAF do mesencefalo. A maioria dos receptores nessa região são 5-HT1A, que vocês lembram? Eles são autorreceptores. Então, como há muito mais serotonina na fenda do que o habitual, há um feedback negativo, há uma dessensibilização desses autorreceptores, controlados pelo núcleo do neurônio serotoninérgico. Daí, como tem muita serotonina e pouco autorreceptor, há um aumento de impulsos neuronais para a parte axônica. Daí, agora, na segunda fase, há um aumento de serotonina já na fenda sináptica, com o axônio produzindo. E depois vai ter uma nova dessensibilização, mas agora com o receptor pós-sináptico. E é essa hora que começa o efeito que a gente deseja, que é o efeito terapêutico, e começa a desaparecer os efeitos colaterais. Então vamos para as imagens, que fica mais fácil. Esse aqui é o nosso imidor seletivo de recaptação de serotonina, uma molécula com receptor CERT. E esse aqui é o neurônio serotoninérgico e amarelo, com menor produção de serotonina, que a gente vê pouquinho na fenda, como é o caso da depressão, tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito. Quando a gente coloca o antidepressivo, aqui demonstrado na bolinha azul na figura, e ele bloqueia esse transportador CERT, como a serotonina não é recaptada, ela fica mais na fenda. Principalmente agora, do lado da esquerda. Isso causa aquela dessensibilização dos autorreceptores 5-HT1A, que está em verde, diminuindo seu número e sua função. Isso aumenta os impulsos neuronais, que a gente pode ver em vários raios amarelos, gerando aumento de serotonina, já na fenda sináptica da direita. E por fim, a gente vê a diminuição dos receptores pós-sinápticos, ali em roxo. Mas agora a gente vai especificar os seis antidepressivos que a gente tem no mercado. São informações que é muito difícil a gente replicar em ensaios clínicos com grandes populações. A gente fala essas informações mais didaticamente e na hora de ajudar a tratar casos específicos. Basicamente, a gente tem a inibição do CERT como um mecanismo principal, e o que difere os seis são os mecanismos secundários. O primeiro deles é a fluoxetina. Ele, além de inibidor CERT, ele é um antagonista 5-HT2C, que a gente já viu em outras aulas. Vocês lembram? Ele é pós-sináptico, ele regula dopamina e noradrenalina, parecido com a mirtazapina e a cogumelatina. E a gente fala tudo isso no episódio 16. Você não lembra? Volta lá. Então, o bloqueio desse receptor vai desinibir tanto a parte noradrenérgica, quanto dopaminérgica, aumentando esses neurotransmissores. Por isso que os pacientes, eles relatam com a fluoxetina, um aumento de energia, de concentração e de atenção. Isso seria bom em pacientes com muita sonolência, com muita apatia e muito cansaço. Tanto é que outra substância que também é antagonista 5-HT2C, que é o lanzapina, ela é muito utilizada em combinação, principalmente para depressão bipolar ou até unipolar. Mas, por outro lado, se o paciente já está agitado, se já está ansioso, já está com insônia, é pior. Ele pode gerar até crises de pânico. Tanto é que a fluoxetina é a terceira linha para transtorno de ansiedade generalizada. Então, toma um pouco de cuidado. Além disso, ele também é um inibidor de recapitação de noradrenalina de baixa intensidade. E tem meia-vida longa. Tanto é que a gente pode tirar a fluoxetina até de uma vez só. Não precisa ficar fazendo a transição. O segundo antidepressivo é a sertralina. Aquele tem uma função também de inibição de recapitação de dopamina. Como é muito pequeno, os especialistas não sabem se isso é significativo clinicamente. Tanto que um dos efeitos colaterais da sertralina é propriamente o cansaço, que é o efeito contrário. Mas ele melhora outros sintomas que compõem pulvolição, apatia e tristeza. Para tentar melhorar essa parte de energia, é sugerido o uso de bupropiona para tentar melhorar. E outro mecanismo é pelo receptor Sigma-1, que em tese tem respostas ansiolíticas e antipsicóticas. A terceira substância é a paroxetina. E ele é um antidepressivo que tem um efeito sedativo pela ação anticolinérgica leve. Também é um inibidor de recapitação de noradrenalina fraco, mas o que pode contribuir para o tratamento de ansiedade. E ela é inibidora da enzima óxido-nítrico sintetase, o que piora a parte sexual, tendo aí nos homens a disfunção erétil. E ela é muito conhecida pelos sintomas de retirada por causa da abstinência, causando muita agitação, diarreia, insônia, tontura, parestesia. Principalmente se tirado abruptamente. A quarta substância é fluvoxamina. Ele é conhecido mais para toque e para ansiedade. Ele age em sigma-1, igual a sertralina, só que de uma forma mais potente, cerca de três vezes mais. E apesar de também estudos escassos, eles acreditam que ele seja um agonista. Mas nenhuma outra informação sobre isso. E ele foi criado com o objetivo de ter menos disfunção sexual nos homens. Então seria uma boa opção para isso. Também tem o citalopran, que ele é o enantiômero R e S do receptor CERT, com leve propriedade antihistamínica. Ele é bem tolerado, sendo utilizado aí nos idosos. Porém, em baixa dose, tem uma ação inconsistente, sendo aí muitas vezes exigindo aumento de dosagem. O aumento, porém, pode causar efeitos cardíacos com prolongamento de intervalo QT. E os estudos avaliaram, possivelmente, que o enantiômero R atrapalhe a função do enantiômero S. E por isso que saiu o citalopran, que é só o enantiômero S. Tirando aí os efeitos indesejáveis antihistamínico, de prolongamento QT e também da parte de eficácia. Tanto é que ele é a primeira linha para praticamente todos os episódios depressivos e é considerado seletivo com menos efeitos colaterais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Segue a página do Instagram, que é psique.aula. Nas próximas aulas, a gente vai falando medicamento por medicamento e classe por classe. Bons estudos, pessoal!